Boa noite, gente. Bom, resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o assunto que repercutiu de uma forma injusta, de uma forma que, infelizmente, eu não tive como me pronunciar com respostas, não só para os internautas, como até para amigos, pessoas que eu conheço, pessoas que conhecem a minha índole, e acabaram lendo vários portais de notícias que divulgaram, dizendo que eu estava fazendo bullying com uma criança que estava no trem. Bom, eu vou explicar um pouco para quem não sabe, eu estou em Orlando, nos Estados Unidos, de feras mais um ano, com a minha família, num mês de Halloween, que eu sou apaixonado pelo Halloween, porque gosto de ir aos parques, assim como eu fui os dias anteriores, e hoje foi um dia que eu decidi ir em mais um parque com a minha família, que foi no Magic Kingdom, um parque da Disney, que é o maior parque que tem aqui de Orlando, e hoje lá aconteceria mais um Halloween, a noite do Halloween, e é onde eu encontrei uma família no trem, que pega do estacionamento, nós estacionamos o carro, até o parque. E nesse trem eu encontrei várias pessoas, e principalmente essa família, que estavam fantasiados para curtir o Halloween do Magic Kingdom. Eles estavam como personagens do Monstros S.A., que é um filme muito famoso, que eu assisti na minha infância e já assisti diversas vezes. E eu achei aquilo incrível, achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar. E naquilo eu acabei meio que fiz um vídeo, e eu primeiro vi o cabelo da mãe da menina que participou do vídeo, onde eu filmei a família inteira e postei nos meus stories, onde estava com o cabelo igual de uma das personagens, e a menina também. A todo momento eles estavam da forma que eu mostrei no vídeo, não foi algo que eu filmei, ou que eles viram e se sentiram constrangidos. Que tanto é que depois que a gente fez o vídeo, desceu todo mundo junto, o parque não estava tão cheio, o trem também, por conta de ser de tarde. E conversamos, demos risada a todo mundo, tirei foto com outras crianças também. E em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém, ou fazer bullying, principalmente com uma criança. Que algo mais forte que eu sempre tive em minha carreira foi o meu público team, que fez, tenho certeza, há 5, 7 anos atrás, se hoje eu estou aqui, é muito pelo público team que eu sempre tive. E aqui nesse vídeo, se realmente ela se sentiu constrangida, eu iria na hora pedir desculpa, não iria ter postado nada, não iria estar dando risadas de algo que eu achei engraçado e a pessoa não. E claramente, eu estou aqui também para poder pedir desculpa para as pessoas que interpretaram da forma errada, da forma que os sites que divulgam, sites de fofoca, portais de notícias, acabaram postando. Essa jamais foi minha intenção, eu nunca na minha vida quero ter essa intenção de poder prejudicar alguém, principalmente a minha pessoa. Eu tenho minhas afilhadas, são crianças, eu tenho primos, eu tenho minha irmã, tenho minha mãe, eu tenho uma família por trás que, tipo, está comigo, sabe? Eles me deram esse respeito e jamais eu vou poder desperdiçar, querer pensar em besteira. Então eu quero muito, muito, tipo, pedir desculpa se alguém realmente se sentiu constrangido pelo vídeo, mas essa jamais foi a minha intenção.